Tempo é uma coisa engraçada. Quando eu era criança, os dias duravam uma eternidade. Mas os anos... Bom, eles passavam voando. O que foi, Chip? Eu não sei, eu não tô me sentindo com ânimo pra comemorar agora. E quanto ao meu irmãozinho, Ted... Bom, ele cresceu e virou o chefe. Ele vive tão ocupado que mal vemos ele. Boa noite, tio Ted. Quero crescer e ter sucesso igualzinho a você. A gente vai se ver em breve. Ele ainda é seu irmão. Vocês eram parceiros. É, acho que às vezes você... Você cresce e... Se afasta. Caro chefinho, eu prometo o seguinte. Toda manhã quando você acordar, eu estarei lá. Toda noite no jantar, eu estarei lá. Toda festa de aniversário, toda manhã de Natal, eu estarei lá. Ano após ano, após ano. E você e eu seremos sempre irmãos. É que depois de um tempo, a gente para de tentar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente só é criança uma vez. Depois que cresce, não tem mais jeito. Éramos crianças. Não sabíamos nada sobre o mundo de verdade. E com o tempo, a gente tem que crescer. Só porque cresceram, não significa que tem que se separar. Eu não sei. Talvez já seja tarde. Eu ligo para ele, eu convido ele, mas ele não aparece. Ele está sempre em reunião de trabalho, ou viajando negócios, ou numa ligação. Ele só quer saber de trabalho. Eu estava desesperado, rastejando. Eu fiz coisas com cola, das quais não me orgulho. Mas eu fiz. Eu cheguei até a sala do Armstrong. E depois, cadê o Tim? Eu sei, eu... Cadê o Tim? Eu tentei. Cadê o Tim? Eu estava na caixa, tá? Viu, Tim? Por isso, trabalho sozinho. Eu tenho razão. Eu estraguei tudo, atrapalhei a missão. E eu sou um péssimo, pai. Ei, você atrapalhou a missão. Mas você é um ótimo, pai. Não, não sou. Eu executarei a missão. Você leva a pônei para casa. A única coisa que você vai conseguir é ficar sozinho. Ótimo, ótimo, ótimo! Eu sempre tive inveja de você. Eu queria ter sucesso também, entende? Você nem apareceu na minha formatura. Ai, qual delas de administração? Te direi. Nenhuma delas. Você nem foi ao meu casamento. Qual deles? Eu só tive um. Tínhamos um trato. Você prometeu que sempre estaria lá. Claro, Tim. Eu ganhei muito dinheiro. Mas você criou uma família. Não quero, pai. A verdade é que é... solitário no topo. Tudo o que o Tim fazia, Ted queria fazer. Sério? É, chamávamos ele de Ted e vai com as outras. Não na frente dele. Não, não, não. Não na frente dele. Era muito litigioso. Mas sabe de uma coisa? O seu pai não ligava. Ele tinha orgulho do irmãozinho. Adorar o Vezibilo por aí. Aqueles dois faziam tudo juntos. Eram melhores amigos. Assim como você e eu. Né, Tina? Olha, me desculpe por não termos nos visto mais. Uma pessoa sábia me disse uma vez. Só porque a gente cresce, não quer dizer que tem que se separar. Só porque cresceram não significa que tem que se separar. Foi a Tina? Foi sim. Loucura como ela é inteligente. É como se ela enxergasse a nossa alma. Me desculpe por perder suas formaturas. Me desculpe por perder seu casamento. Me desculpe por não estar lá com você. Eu queria que o Ted estivesse aqui. É, eu sei. Eu também. Me desculpe por não estar aí com você, mas, por favor, aceite este presente inapropriadamente luxuoso. Com amor, o melhor irmão do mundo. P.S. Se abaixa. Na sua cara, Leslie. Oi! Você vai ver, Lindsay. Não, 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 não. Não faz isso. Não, 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 não.